Então pessoal, direto aqui da Central Caminhões, brinquedinho novo aqui, anunciado, Maverick X3 RC. O RC é o modelo top de linha, o mais completo, tá? Um veículo geralmente voltado aí à competição, ou para quem gosta de velocidade. Top de linha, completo, com muitos acessórios, né? Que ele já vem de fábrica. Ele já tem retrovisores originais Canan, retrovisor interno, teto em alumínio, barras de LED, barra de intrusão, meio para-brisa da Canan, original, acessório. A iluminação dele é toda em LED, com LED diurno. Essa luz ilumina muito. É guincho, guincho original da Canan. Parte de suspensão toda Fox. Pessoal, esse carro não tem detalhe, ó. Todo novinho. Parte do guincho. Feito vitrificação dos plásticos, vitrificação da pintura, vitrificação interna. Rodas aro 15, original dele, com um aro bedlock. Os quatro pneus são novos, tá? Tudo pneusada nova. Tanto dianteiro, quanto traseiro. Suspensão, sistema do DCT, do CVT, perdão. Todo revisado, troca de óleo, filtro, tudo em dia. Escapamento bem novinho. Olha só, pessoal. Carrinho bem zero, que é um acessório, com cadeadinho, para botar ferramenta ou as cordas. Sistema Link, de encaixe rápido. Amortecedores Fox. Carro dispensa comentário, pessoal. Não tem nenhum detalhe. Feito o embuchamento, dianteiro, traseiro. Suspensão toda regulada. Freios, pastilhas novas. Tudo novinho, tá? Não precisa fazer nada. Parte de suspensão, olha só. Tudo bem cuidado. Bem top. Quem me conhece, sabe que eu sou enjoado aqui da Central Caminhões. Mostrar aqui a parte interna. Esse carrinho já está com um acessório de cinto, quatro pontas. Painel, olha pessoal. Tudo top, tá? Do guincho, barra de LED, iluminação. Parte de computador de bordo. Ele já é painel digital. Direção elétrica, regulada em três níveis. Carrinho é muito top. Ele tem bloqueio diferencial traseiro. Tem o bloqueio diferencial dianteiro. 4x4, 4x4 reduzida, 4x2. Outro detalhe, ele está com 126 horas. 5 mil quilômetros. Como eu falei anteriormente, todo revisado. Só pegar e andar. Dou garantia do carrinho, pessoal. Não faz nada, tá? Só andar mesmo. Muito bem cuidado, muito bem conservado. Não tem nada enjambrado aqui nele. E é isso aí. Quem tiver interesse, só entrar em contato comigo aqui. Olha a iluminação dele, pessoal. Top, tá? Top. Não tem nada rachado, nada quebrado. Nenhum parafuso faltando. Top de linha. Toulem das árboles. Tua 얘기를 até ir pra lá. Tua d番ilha.